Este serviço será muito interessante, vai tirar muitas dúvidas de vocês. Você já se perguntou como um veículo fica após o protocolo Águia? Quantos quilômetros depois fica o cárter após receber o protocolo Águia? Olha que interessante, senhoras e senhores. Temos aqui uma Hilux, ela fez a troca protocolo Águia há alguns milhares de quilômetros atrás. Eu estou com as duas OS ali pendurado em elevador. Vou mostrar para vocês as OS dela. Estou aqui com a amorto do óleo novo e uma que eu tirei de dentro do câmbio. E vou falar para vocês que quilometragem está esse óleo. Vamos analisar a sujeira dos imãs e vamos analisar a qualidade do óleo que estava no câmbio após o protocolo Águia que foi aplicado a essa caminhonete. Vamos conferir essa quilometragem que rodou após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem me fala é o deputão. Falamos direto da Agia Auto Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Sim, senhoras e senhores. Olha só, Toyota Hilux, 1415, com 170 mil quilômetros, fez a troca do câmbio automático. Ah, vamos lá conferir essa quilometragem? Certamente que sim. Muito bem, senhoras e senhores. Está aqui as duas OS dela, certo? A primeira OS, olha aqui, 92.780 em 2020. Hoje, ela está com 172.730. Então, 92 para 172, o cliente andou 80 mil quilômetros certinho. Olha aí, 80 mil quilômetros certos. Beleza? Vamos fazer uma nova troca. Vocês podem ver aqui, ó. Filtro câmbio automático, filtro de combustível, óleo sintético do câmbio. Foi feito em 2020, uma troca protocolo águia nesse câmbio automático aqui. E talvez essa caminhonete tenha até vídeo no canal. Eu não me lembro qual é, não vou poder apontar. Mas eu acredito que tenha. 80 mil quilômetros depois, estamos fazendo uma nova troca de óleo de câmbio automático. Sensacional, senhoras e senhores. Hoje, você vai poder olhar aqui e tirar essas conclusões se o protocolo águia vale a pena. Mas vamos falar a verdade. 80 mil quilômetros. Olha que o óleo repsol mantém a coloração vermelha ainda. Olha aí. Olha isso. Olha esse pingo aqui, gente. Olha esse pingo aqui. Olha aí. Senhoras e senhores, eu estou falando de um óleo que andou 80 mil quilômetros. Olha aqui. Show de bola? O câmbio, o filtro está aí também. Vamos trocar o filtro. E está aqui aquela parte que todo mundo quer ver. Como que os imãs estão? Esse aqui é um óleo novo, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um óleo que está com 80 mil quilômetros. Certo? Mas você vê, ele mantém a translucidez dele ainda. Não tem partícula pesada no fundo, que eu já mostrei em alguns câmbios. Um material pesado. Certo? Olha lá. Se a gente derrama aqui, vou derramar. Aí, senhoras e senhores, vamos colocar uma junta nova nesta troca também, como vocês viram ali. E aqui, os imãs. Senhoras e senhores, vamos lá. 80 mil quilômetros. Olha aí. Tem limalha, porque é da natureza do funcionamento. Mas perceba aqui, ó, em volta, como tem bem menos que alguns imãs que a gente já viu neste canal aqui. Olha aí. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, ó, até mesmo, olha aqui desse lado. Aqui não tem limalha aqui, ó. Aqui tem uma limalha aqui, ó. E aqui desse lado não tem. Olha lá. E perceba que o imã está submerso, mas está totalmente visível. Você consegue olhar o imã, olhar a sujeira. Olha aí, senhoras e senhores. Não deu vazamento. 80 mil quilômetros. Não deu vazamento. Só. Não tem vestígio de vazamento do cárter. Nota 10, né, senhoras e senhores? Nota 10. Então, está ali, ó. Um óleo com 80 mil. Um óleo zero que a gente vai abastecer. Como vocês sabem, aqui na Águia Automecânica, a gente usa e recomenda lubrificantes Repsol. E aqui, uma prova maior que essa aqui. Ô, milionário, derrama pra gente ali, por favor, o cárter ali. Ó, o milionário, ele mesmo. Mr. High Lopes. É, vamos ver o que óleo vai sair dali. Olha lá, senhoras e senhores. Olha ele aí. Ainda está vermelho ainda. Obviamente tem 80 mil quilômetros. Mas mantém a tonalidade vermelha, senhoras e senhores. Impressionante. Impressionante. Muito bom. Ficou um pouco aqui, ó. Olha aí. Deixa eu colocar um novo do lado, ó. Olha lá. Netão, não precisa trocar esse óleo, Netão. Tá bom. Não, meu jovem. Graças a Deus, tá bom, né? 80 mil quilômetros. Tem que trocar. Não tem jeito. Tem que trocar. Certo? Ó. Essa sujeira aqui, não se assuste. Não se assuste. O proprietário do veículo, não se assuste. Essa sujeira é normal. O imã precisa estar aqui para arreter essa limalha. Mas eu estou mostrando, ó. Que quantidade, senhoras e senhores. Ínfima. Ínfima. Eu acho que tem menos limalha hoje do que 80 mil quilômetros atrás, quando ela era zero. Olha aí. Olha aí, senhoras e senhores. Então, vocês estão vendo? E como eu falei, ó. Você mexe no óleo ali, ó. Está límpido ainda. Límpido. Não está limpo. Está límpido. Translúcido. Olha a diferença entre os dois aí, novamente. Então, para vocês que sempre tinham essa dúvida, então como que um veículo se comporta após o protocolo Águia? Olha que amostra que a gente tem aqui. Olha que amostragem nós temos dessa Hilux 1415. Hoje, e aqui ó, o milionário aí, agarrado na orelha, já abastecendo. Vai ser um troco total de lubrificação, diferenciais. Direção também, milionário? Não, direção, só a parte especial, a parte de deficiência, o motor. Aí, senhoras e senhores, olha aí. O milionário. Olha lá. C30W 90, GL5. Certo? Olha aí. E nós temos uma bomba, o GL5. E aí nós temos outra bomba separada para o GL4. Óleo de câmbio manual. Esse que é que é o manual, a gente já sabe que é o GL4. E temos uma terceira bomba para o óleo do câmbio, que vocês vão ver que era azul. E temos a quarta bomba para o óleo CVT. Então, cada óleo, cada tipo de lubrificante tem a sua bomba específica para que não haja contaminação de um com o outro. Beleza? Então, senhoras e senhores, vejam aí esta prova da eficácia, da eficiência e da qualidade do protocolo Águia. Vamos aplicar novamente aqui. E outro cliente voltou com 80 mil quilômetros, obviamente, porque gostou do serviço, né? Você já conhece aqui o protocolo Águia. O filtro vai ser novo. Junta. Descarbonização. Higienização total do cárter, do câmbio. Tudo aquilo que a gente sempre prometeu para vocês. Olha aí. As duas OS, certo? Está aqui. O cliente continua o mesmo. O proprietário é o mesmo. Não mudou de dono. Em três anos ele andou 80 mil quilômetros. Uma boa quilometragem. Então, está com 170. Olha aí. 170. E para 90. Exatamente. 80 mil km. Muito bom, né? Muito bom. E aqui o milionário abastecendo. Olha o óleo diferencial entrando. Esse fluido diferencial aqui parece um mel de jataí. Olha. Não, olha o milionário limpando a mangueira ali para ele ver o óleo. Olha lá. Show de bola, seus senhores. Olha isso aí. E vai ter aquele macete que eu já ensinei. Que você coloca o óleo. Descorrer um pouco. Deixa correr um pouco para o óleo pingar. Para você ter certeza que vai estar no nível. Tem que ter essa certeza, seus senhores. Nessa caminete também aqui, vai trocar o kit. O kit não. A coifa da almocinética. E aqui a gente usa uma japonesa. Olha ali. Tóquio, Japão. Sensacional, né? A gente usa uma japonesa aqui, senhores. Olha o milionário. Tirou o óleo. Olha lá. Vou mostrar. É o macete. Olha o óleo escorrendo. Ó, o óleo está escorrendo. Está vendo? Com fio de azeite. Então você tem certeza que está no nível. Você tem certeza lá. Ele vai diminuindo. Você tem certeza que está no nível. Não podemos correr o risco de não deixar faltando e o cliente conferir e tudo. Beleza, seus senhores. Eu vou parar agora ali e vou lavar a minha mão. E a gente continua com esse antes e depois aqui no protocolo Águia. 80 mil km, hein, seus senhores. Olha aí. Dessa vez ficou satisfatório, hein. Eis o protocolo Águia de troca de fluido de câmbio automático. Seus senhores, modéstia à parte, por isso, essa troca de óleo nossa aguenta 80 mil km que vocês estão tendo à prova neste vídeo que vocês estão assistindo. Olha aí. Olha a higienização desses imãs. Olha o detalhe das peças. Cártel lavado, higienizado, junta nova. Olha a junta nova aqui que eu falei. Olha a junta nova aqui. Pintado com pintura de alta temperatura externamente. Totalmente Probedetificado, seus senhores. O pessoal sempre me perguntou, falou assim, Netão, quanto tempo aguenta? Vocês estão vendo aqui agora 80 mil km. Olha o milionário se posicionando ali. Aqui, como eu falei para vocês, o câmbio automático. Tem uma bomba exclusiva, que é essa bomba azul, que é o câmbio automático. Sangue espanhol Dexon 6, que vocês acabaram de ver ele com 80 mil km ali. E a camionete realizando o serviço de troca de lubrificação. Filtro de câmbio novo, padrão original, tela metálica. Cuidado, tem uns filtros xing-ling aí, que esse aqui é de papel, tá? Cuidado. E o milionário fez uma troca total de lubrificante, ó. Caixa de transferência. Caixa de transferência, câmbio automático. Diferencial dianteiro, vocês viram. Graixa azul. Diferencial traseiro, também. Show de bola, né? Tá aqui, ó, o apresentador. O perito do Mig, que garra trabalhando, hein, perito? É. O que você tá fazendo? Tô trabalhando, porque hoje é segunda-feira. Aí, hoje é segunda-feira, tá vendo, ó. Quando for segunda-feira, vocês fazem igual ao Mig. Hoje é segunda-feira, hein? Fala aí, Mig. Olha lá, o milionário. Posição do milionário. E olhar. Concentração. Olha lá. Cada parafuso que ele solta, ele lembra da Rebeca. Meu Deus do céu. Aquela menina bebeu um leite, meu Deus do céu. E é milionário, Cécio. Show de bola, né? Serviço Top Gun. Nesse serviço, não poderíamos não conferir a primeira gorfada, né? Ó, não quero falar nada, não. Mas olha ali, a gotinha de óleo ali. Vocês viram que já tá vermelha? Ó. Olha lá. Ó. Essa é a primeira gorfada, milionário. Os senhores, olha a primeira gorfada. Vocês viram ali, ali, onde, no câmbio, e a primeira gorfada, como tá vermelha? Vocês viram ali, ó. Deu um tio. Em vez de eu apertar, eu fui dar o zoom e apertei pause. Mas vocês viram a primeira gorfada? Olha isso, olha isso aqui. Impressionante, senhores, senhores, como que na primeira etapa já da diálise, já tá saindo limpo. Importância, senhores, senhores, olha a importância de fazer um protocolo águia, uma diálise, a limpeza interna, produtos de qualidade, filtro, tudo de qualidade, senhores. Olha isso aí. Tá aqui a prova social do protocolo águia. Como eles falam? Tá aqui, ó, o milionário abastecendo. Tira o óleo aqui. Na botija. Na barrica. E ali a bomba verde do óleo do câmbio. Vocês viram aqui três das nossas bombas, senhores, senhores. A gente tem mais uma bomba, que é a do câmbio CVT. E mais duas bombas de quando é o óleo que o cliente traz. Então, da oficina. Tem uma de câmbio automático, uma de câmbio CVT, uma de câmbio manual e uma de diferencial. E mais tem duas ali, que é pra óleo que o cliente traz. Vamos ver aqui, senhores, a segunda etapa. Vamos lá. Trocou já, né? O que você acha? Mais uma, né? Mais uma, né? Seis litros? Vamos dar mais uma, senhores. Vamos trocar com nove litros. Vamos dar mais uma e aí nós troca. Então, vai trocar aqui. Se eu quisesse parar ali agora, o milionário aqui não gosta de parar, tá vendo? Ele gosta de fazer bem feito. Ele fala, não, não, vamos... Eu também não ia parar agora. No lançamento, se eu não me engano, tem 15 litros. Deve fechar com 12. Três a menos que o previsto. Vamos lá. Economia na litragem pra fazer a diálise. Melhor comportamento do câmbio nesse período. Câmbio vai durar muito mais tempo. Não vai agredir o comportamento da caminhonete. Você não terá problemas de câmbio. Um caminhonete como esse aqui, senhoras e senhores, terá um milhão de quilômetros sem problema no câmbio. Sem problema de câmbio. E aqui, né? Você já conhece o protocolo Águia. Alonjamento do filtro de ar. Alonjamentos do filtro de combustível. Filtro de combustível novo. Filtro de lubrificante novo. Troca de óleo. Só faltou a troca de óleo na direção, hein? Sabe o que não vai querer fazer? Senhoras e senhores, vocês acompanharam a diálise do tempo real. Essa aqui é a última etapa. Olha lá. Olha lá. Muito bem. Olha lá. Olha aí. O óleo que você entra aqui, o que tá lá, olha lá. Olha o que tá entrando lá na mangueira. Olha o que tá saindo aqui, ó. Então, senhores e senhores, vocês acompanham essa diálise em tempo real. Da primeira etapa, a última, pronta, rapidão, cinco minutos, porque tem de outras coisas. A gente já tá craque nisso aqui. Esse aqui é o nosso carro-chefe de serviço agora. Troca de fluido de câmbio automático. A revisão protocolo AG, é o nosso carro-chefe. E de Hilux, então. E olha só. 80 mil quilômetros. Após uma revisão que a gente fez com... Vamos relembrar os números? Vamos lá. Com 92 mil, ela fez uma revisão no dia 26 do 5 de 2020. Hoje, 172 mil, 730, no dia de 31 de sete e vinte e três. Dois anos depois, e 80 mil km, ela está repetindo o serviço aqui de troca de óleo de câmbio. Show de bola, né, senhoras e senhores? É isso aí. Este é o protocolo AG que eu vos apresento. Você já se perguntou quando a caminhonete é o famoso diferencial LSD, o tração positiva, e quando é convencional, o normal? Olha a Hilux aqui. Acabou a diálise, acertou o nível, estamos deixando ela aquecer para fazer a conferência final do nível do câmbio, certo? E ali, olha o diferencial rodando. Ele está rodando sozinho, senhoras e senhores. Olha lá. Os dois diferenciais, os dois ou melhor, as duas rodas indo para frente, está vendo? Quando elas giram na mesma rotação, é sinal do diferencial LSD positivo. Olha a prova aqui, pronto. Olha a etiqueta aqui, olha. Se você levanta a caminhonete e roda para um lado, e uma roda gira para um lado, e outra gira para o outro, aí é diferencial convencional. Quando for LSD, perceba que as duas giram na mesma posição. Show de bola, quando o carro está, não está tracionando, você movimenta ali, ele gira na mesma posição. Legal, né? Então, senhoras e senhores, estamos encerrando aqui. Esse vídeo, protocolo Águia, cárter devidamente BDSificado. Vamos aquecer o motor aqui. Olha que melodia nessa revenente, que melodia. Vocês viram fazendo a troca da coifa? O semixe foi lavado, higienizado, trocou a coifa. Vocês acompanharam o serviço protocolo Águia, senhoras e senhores. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Finalizando a revisão, está ali o milionário, vendo a parte de luzes, a parte de sinal, a Mulher Maravilha auxiliando ele, agarrada na orelha. E aqui, senhoras e senhores, o nosso controle de entrega de serviço, ali pendurado no retrovisor interno. Como vocês estão vendo ali, deixa eu só mostrar aqui. Olha lá, vai carimbar o manual, muito bem, gente, vai carimbar o manual. E aqui, milionário, toda a sua categoria, senhoras e senhores, trocando o chaveiro. Até para trocar o chaveiro, não, olha esses dedos, essa unha especial, essa unha tem um couro duro nessa unha que abre aquela agora do chaveiro sem quebrar a ponta da unha. Olha aí, que beleza, hein? Netão, eu quero um chaveiro desse, Netão. Mostra aí, pessoal, eu quero um chaveiro desse aí. Olha lá. E aqui, senhoras e senhores, o controle de, ó, aí o milionário vai preenchendo, você já preencheu? Eu vou preencher agora. Então, ele vai olhar tudo que ele fez ali, vai escrever o nome dele, a data, e pendura ali, e vai ficar pendurado ali para o cliente ir para casa, aguardar, saber que o serviço que foi feito do carro dele. E assim, ensinamos, ensinamos não, encerramos esta prova social. O protocolo águia funciona? Vale a pena? 80 mil quilômetros depois, você aí nos comentários, tira suas conclusões, fala o que você achou do aspecto, do estado, da composição química do óleo. Netão, eu queria saber como é que está, gente. Gente, quem acompanha esse canal, já viu óleo terrivelmente pior que aqueles ali, com essa mesma quilometragem. Como eu falei no vídeo, eu acho que hoje, esses 80 mil quilômetros depois, está melhor que os primeiros 80. Mas, com certeza, é um carro muito bem cuidado, é um caminhonete muito bem cuidado. Tanto é que já está fazendo a segunda troca de óleo de câmbio conosco. O cliente gostou, voltou, está falando novamente. Gente, eu aconselho, dependendo do uso, 80 mil, uma regra básica, uma tonetragem geral, 80 mil quilômetros. É, 50, 50. Óleo de câmbio, direção, diferenciais, carro manual, carro automático, 50 mil. Mais um óleo comercial, sangue espanhol, aguenta 80 mil. E vocês viram que aguentou. Não é que eu estou falando da boa prova, vocês viram como que ele aguentou os 80 mil quilômetros. Beleza? Gostou? Então, eu quero fazer no meu carro. Traz o caminhonete aqui. Aproveita e venha fazer o caminho BDA de Compostela. Onde você sai da sua casa, marca um período de férias, venha conhecer o Mato Grosso, faça uma semana aqui conosco, venha e volta, depois de revisada você vai sentir a diferença. A minha caminhonete está ali, ó. Trovada. Senhoras e senhores, que diferença. Já era boa antes, agora praticamente um carro novo. E aquilo que vocês viram eu fazendo na minha caminhonete, eu faço para vocês aqui. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Beleza? Eu acho que eu escutei um período bem por aí. Nota 10? Ou então você faça, como fez no Spitzler, ele mora em Manaus, compra a caminhonete em Salvador, veio rodando aquela até Sinop, deixou ela aqui para restaurar, voltou para Sinop. Esse é o caminho BDA de Compostela, canônico. Mas vale a pena, faça, venha nos conhecer, estão de braço aberto para te entregar o melhor em manutenção automotiva, diesel 4x4. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Iaguei e abraço. Iaguei e abraço.